Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tivemos ontem o lançamento da Chevrolet Montana, a nova Chevrolet Montana na sua segunda geração, que por acaso não tem nada a ver com a primeira e a gente até achou que ela viria muito parecida com aquele Agile, a frente daquele Agile na verdade a segunda geração da Montana já estava vindo pessoas especificando como seria já há muito tempo e como nesse mundo nada se cria, tudo se copia se temos Fastback derivado da BMW X6, temos Montana derivado da Toro garoto, tá maluco irmão? vamos lá galera, estou no site aqui da Chevrolet a Montana que foi lançada ontem com a motorização 1.2 turbo porém a gente só vai ter contato com ela em fevereiro já estou para fechar uma parceria aí, não sei se vou conseguir mas estou para fechar uma parceria aí com a Chevrolet para a gente poder mostrar os carros da Chevrolet até que chegue a nossa querida Montana que por sinal são duas versões, a LTZ e a Premier e vendo aqui na frente do carro, vou deixar as imagens passando para vocês aí, olhando aqui para o carro a gente pode ver que ele tem muita característica da Fiat Toro, porém é um carro que parece ser menor as informações que eu tenho é do site da Chevrolet, mas parece ser menor que a Toro então ela está para concorrer aí com a UROC, que pô, seriamente cara, esquece a UROC a UROC não está dando páreo para ninguém, não sei se vai ser a mais vendida ainda, não sei se vai roubar o lugar da Fiat Toro aí ou da Estrada acredito que o público para esse carro, até mesmo pela faixa de preço que está entre 134 mil de entrada e a topo de linha parte de 140 mil reais então ela está aí um pouco acima aí da Estrada Topo de Linha e um pouco abaixo da Toro de Entrada então, para quem quer comprar a Fiat Estrada Topo de Linha eu acho que de repente vai levar em consideração a Montana e quem quiser também comprar a Fiat Estrada Topo de Entrada também pode levar em consideração a Topo de Linha da Montana aí, a Premier, beleza? então a gente tem um farol na frente todo em full LED tanto uma assinatura ali em DRL, como farol baixo, seta, enfim, neblina as rodas, acredito que seja aro 17, uma roda bem bonita repetidor de seta na lateral, eu não curti isso, tá? eu acho que poderia ser no retrovisor, o retrovisor também tem uma aparência bem diferente ali, bem bonito então, eu acho que poderia botar esse repetidor no retrovisor, tá? a caçamba, galera, dizem, dizem que é uma caçamba que bloqueia a entrada de água não 100%, mas é a que tem mais bloqueio contra essa vazão de água aí protege muito mais, é o que promete aí a Chevrolet ele tem também um sistema de divisória que eu acho interessante inclusive, se não me engano, no lançamento foi falado que para as primeiras unidades eles estão dando esse compartimento de divisórias aqui onde você pode separar por malas, mochilas, bolsas, ferramentas e tal e eu achei super, super, super legal, super criativo isso também então, eu gostei bastante dessa parte vamos lá, sobre a caçamba ainda temos aqui também a opção de, se não me engano, uma tomada 12 volts ali eles colocaram, pelo menos a foto está aparecendo a parte de trás da lanterna é bem bonita com uma faixa preta ali, onde vem escrito o nome Premier também, Chevrolet bem legal também, tá e o que que vem nessas picapes, tá vamos falar primeiro da Montana LTZ ela tem 6 airbags Chevrolet MyLink 8 polegadas integrado OnStar Wi-Fi nativo rodas de alumínio 17, então beleza ele tem a roda 17 polegadas como eu havia falado chave com sensor de aproximação câmera e sensor de ré protetor de caçamba capota marítima com melhor vedação transmissão automática então não é opcional a capota, tá ela já vem aqui de série transmissão automática de 6 velocidades porta com sensor de aproximação partida sem chave descanso de braço bancos com acabamento em alto padrão em tecido mais revestimento premium a partir de 134.490 e a Premier, ela tem tudo o que a LTZ tem mais ar-condicionado digital então a LTZ, ela vem com ar-condicionado manual alerta de ponto cego faróis full LED então a LTZ, ela não tem o farol full LED banco com revestimento premium no caso aqui eles estão falando aquele banco de couro e carregamento sem fio a partir de 140 mil reais tá galera quando o veículo será entregue? o início das entregas dos veículos ocorrerá a partir de fevereiro de 2023 com previsão de finalização das entregas em até maio de 2023 então tem alguns meses aí pela frente pra gente poder ter contato com a nova Montana tá galera? é... valor de pré-reserva dois mil reais no cartão de crédito pra quem quiser fazer a pré-reserva hum... deixa eu ver o que deixa eu ver se tem cores eu não sei quais são as cores ah... deixa eu ver vamos saber se foi confirmado tô procurando aqui no site tá galera? mas eu não tô vendo cores dela infelizmente mas eu acho que tem um azul tem um verde, azul, prata e preto tá? essas são as cores aí da... da nova Montana tá? mas é isso aí e o que vocês acharam aí da nova Montana? vale a pena? não vale a pena? é um carrinho bom a gente tá... tá... tá na expectativa eu acho que ela não... acho que pra... pra Orochi esquece Orochi Orochi acho que não... não ganha de forma alguma mas da estrada e da entrada da Toro pode ser uma boa opção pra quem tá querendo pegar esse tipo de carro né? ele é um pouco maior do que a estrada e um pouco menor do que a Toro beleza? bom, não temos muitas informações ainda vamos esperar o carro chegar pra gente dar uma olhada tá? eu gostei bastante do design achei bem legal o design é diferente tá? eu ainda prefiro a... botei o meu no microfone eu ainda prefiro a Toro eu ainda acho a Toro mais bonita eu acho que ficou devendo muita coisa também na Montana como por exemplo um painel digital painel 100% digital assim como já vem na Toro então acho que ficou faltando isso um ar-condicionado a duas horas como também já vem na Toro mas pelo preço de lançamento né? eu acho que compensa né? ainda eu acho o desenho da Toro mais bonito eu acho o interior da Toro mais bonito eu acho a Toro tem uma impressão de ser mais resistente a frente ali muda um pouco de uma versão pra outra parece que na LTZ a gente tem uma frente cromada a outra a gente já tem um mais escurecido né? deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que diferencia o restante é tudo padrão ar-condicionado ar-vidro vidro elétrico pra todos os ocupantes trava elétrica também tá? maçaneta cromada interna comandos no volante airbags enfim o resto é tudo meio que padrão não foge muito disso beleza? bom é isso aí esse foi um vídeo bem rápido aí pra gente apresentar a nova Montana muito obrigado por assistir o vídeo até o final fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e fui tchau